Bom, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma sessão do curso Organizações em Rede. Hoje tem aqui ao meu lado, ou embaixo, em alguma tela, a Camila Jordã, que é professora do Departamento de Filosofia na UERJ, vai participar conosco, falando do tema da aula de hoje sobre a vida editável entre controle e espetáculo. E eu tomo por base um capítulo de livro que a Paula Sibilia, que é da UF, se não me engano, escreveu para o livro Tecnopolítica da Vigilância, Perspectivas da Margem. É um livro que foi publicado em 2018. Então, o título do capítulo é Você é o que o Google diz que você é. A vida editável entre controle e espetáculo. Então, tomei a licença de pegar esse título emprestado. Eu vou tentar fazer uma apresentação do capítulo e passar para a Camila fazer uma exposição mais aprofundada sobre sociedade do controle e a questão de sociedade de espetáculo também, que são pontos que a Sibilia toca, mas não aprofunda no capítulo dela. Então, eu pretendo fazer isso em 15 minutos, em torno de 15 minutos, e passar a palavra para a Camila. Eu peço que os alunos interrompam com a mãozinha levantada ou falando propriamente, caso queiram também se posicionar, fiquem à vontade do jeito que a gente faz normalmente. Então, no capítulo, a Paula Sibilia começa falando da questão dos modos de ser em relação aos avanços das tecnologias digitais de comunicação e informação e também as transformações socioculturais, políticas e econômicas que gestaram esses movimentos. Então, ela faz uma pergunta que é a seguinte, o quanto isso influencia esses avanços em quem cada um de nós somos? E aí ela vai na questão da lembrança e diz que a memória é um vetor explicativo importante porque ela gera um autorrelato. Então, da mesma forma, ela fala de um caleidoscópio de apropriações que os outros fazem desses autorrelatos como se fossem fragmentos em torno dessa memória, constituindo aí outro vetor. Então, ela cita um especialista em direito informático chamado Miguel Samer Elias, é um argentino, e ele diz que antes da internet, se você era uma má pessoa, você podia começar uma nova vida. Isso deixou de ser factível na medida em que você é o que o Google diz que você é, ou o que os seus contatos do Facebook dizem que você é, ou o que você é em qualquer outra rede social? Então, a instância capaz de atestar quem cada um de nós parece ser é a rede mundial de computadores que congrega todos os olhares alheios e expõe a totalidade do que existe, o que pode ser encarnado na Google, segundo ela. E aí ela entra na questão do direito a esquecer, a esquecer-se e a ser esquecido. E ela vai no Nietzsche, que observou que o homem é o único animal capaz de lembrar, mas também de viver sem lembranças, sendo impossível, segundo ele, viver sem o esquecimento. Ela também cita o Borges, que salienta que para poder agir no mundo é necessário relegar tudo aquilo que no momento presente só poderia atrapalhar a percepção com o fardo das lembranças. Então, a Paula Sibiria traz isso à tona por conta do fato de que a internet se torna uma máquina monstruosa que nos lembra de tudo, inclusive daquilo que poderia ou supõe-se que deveria ser esquecido. Daí que reivindicações para que sejam apagados certos dados pessoais que se referem a situações do passado e são considerados prejudiciais de algum modo pelos demandantes, sobretudo pela capacidade de manchar algo que é cada vez mais indispensável no mundo governado pela lógica empresarial e submetido aos mercados, ou seja, a tal da reputação pessoal. Então, ser esquecido acaba virando um luxo, que é uma demanda judicializável, como ocorreu em maio de 2014 na União Europeia, em que esse debate avançou bastante. Então, é interessante perceber que não se trata de um esquecimento por completo, em especial no caso das modelos, celebridades, que não querem seus nomes associados à pornografia, por exemplo. Existem também os que temem pela sua segurança, no caso dos ativistas, ou que desejam proteger sua privacidade. Então, de um modo geral, acontecimentos da vida que as pessoas preferem não ser lembrados por ninguém. Pode ser um conflito judicial, um dado financeiro, uma fofoca, uma referência vergonhosa, referente a qualquer aspecto da vida. Então, a Paula Sibilha, deixa eu autorizar alguém que está pedindo a entrada aqui. A Paula Sibilha fala que há complexidades e ambiguidades nesse debate. Então, não se trata do direito à réplica, mas do desejo dos protagonistas de que os dados reais permaneçam ocultos. Assim, o direito ao esquecimento por lei abala não apenas velhos costumes, mas alguns alicerces da tradição filosófica ocidental no que diz respeito especialmente aos valores democráticos, à liberdade de expressão ou mesmo à psicanálise, que ela cita no texto. Então, ela fala em deletar lembranças para editar o passado. Então, é possível, segundo ela, que a nossa relação com a memória não seja mais a mesma, em especial pela realização de vários eventos e também inauguração de museus, parques temáticos, para prestar culto a acontecimentos do passado. Então, segundo ela, o mercado recicla tudo para faturar com as modas num clima retrô ou vintage. Da mesma forma, os blogs que se multiplicam, bem como os perfis nas redes sociais e toneladas de fotos que documentam cada instante na virtualidade. Então, essa mania oitocentista, segundo ela, de registrar e arquivar, se exacerba no século XXI com uma novidade. As ferramentas para apagar lembranças e também a legitimidade de fazer isso. Então, essa demanda pelo direito ao esquecimento se alinha à tendência geral de transformação nos valores e crenças, bem como nas formas pelas quais construímos nossas subjetividades. Então, isso fica claro, tanto nos experimentos em neurociências e farmacologia, para descobrir uma substância química que seja capaz de eliminar reminiscências dolorosas dos que sofrem de estresse pós-traumático, por exemplo, ou mesmo nos filmes, como No Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é de 2004. Já tem 16 anos esse filme. Então, não é por acaso que surgem sonhos de uma memória editável no gosto do consumidor, como se a própria vida fosse uma história contada no suporte digital, que poderia ter seus momentos desagradáveis deletados, como se não fosse possível diferenciar um elemento do outro. Por exemplo, na timeline do Facebook, que é o exemplo que ela dá, que além de representar a epopeia do protagonista, ou dos protagonistas que nós somos, como avatares, apresenta essa epopeia, performa ela e constitui ela. Então, isso é uma mudança radical em relação às ferramentas oitocentistas, tais como o diário íntimo, a psicanálise, a leitura de romances e as trocas epistolares. Então, na lógica informática, se ninguém lembrar que algo aconteceu porque esse dado foi eliminado tecnicamente, é possível agir como se isso nunca tivesse acontecido. Então, não é, segundo a Paula Sibiria, uma questão meramente tecnológica. Se as ferramentas estão sendo inventadas agora, é porque nos resulta legítimo pensar e, eventualmente, realizar. Então, a naturalização dessas atitudes sugere uma inquietação. Essa substância que nos conforma, que é a memória, parece ter se tornado uma espécie de capital que deve ser administrado com o propósito de mostrá-lo. A trajetória vital de cada sujeito se tornou um relato editado com cuidado porque sua função primordial vai ser exibida na visão dela. Então, busca-se que os outros o assistam como um espetáculo a ser testemunhado, que o curtam ou façam comentários afirmativos e até mesmo os compartilhe para obter repercussão mais ampla. Então, não se guarda mais nada para sempre. Segundo ela, é imprescindível compartilhar logo nas telas e descartar em seguida para dar lugar às novidades. Isso sugere uma ambiguidade cada vez maior entre público e privado, entre essência e aparência, mas também o que interessa não é o acontecimento, mas o efeito nos outros. É o que determina a veracidade. Então, o direito ao esquecimento também aparece como direito à autodeterminação informativa, levando a sonhos de uma autonomia que levam à marca da atualidade pela ilusão de controle total, tal como Deleuze pronunciou em 1990 na Sociedade do Controle, que a Camila vai falar daqui a pouco. Então, já caminhando para o final dessa exposição, eu queria salientar a importância de debater esse tópico no curso de administração, porque essas novidades, como a gente já viu nesse curso, nessa eletiva, começaram nas últimas décadas do século passado, século XX, com apoio crucial das tecnologias eletrônicas e digitais para configurar uma organização social mais compatível com a agilidade capitalista que nos marca atualmente, que compreende excesso de produção, consumo exacerbado, marketing, publicidade, fluxos financeiros em tempo real, interconexão em redes globais de comunicação. Então, com o afrouxamento das opressões mais antiquadas ou afrouxamento relativo, os pais, os maridos, os chefes, os mestres, dos diretores, o Estado, abriu-se o horizonte para a implantação de um tipo de controle descentralizado, mais sutil e eficaz, que opera em todo momento e lugar, além de se exercer em todas as direções em fluxo constante, graças aos dispositivos digitais de comunicação e informação, em especial porque seus usos são voluntários, embora estimulados na busca de felicidade que nos efeitiçam. Então, aí entra a questão da sociedade do espetáculo, com o Debord, que lá em 1967 falava de que o espetáculo é uma relação social mediada por imagens. Então, de um lado, a incitação ao espetáculo de si mesmo, por outro, os sonhos de controle total, de todos por todos e de cada um por si, com a ajuda da tecnociência. Fica a questão, é possível ter algum controle sobre aquilo que se difunde acerca de si mesmo? Se a espetacularização de si se legitimou e se generalizou de tal modo, tão irrefutável, a pretensão de manter algum controle sobre os próprios dados em suporte digital torna-se cada vez menos plausível para Paulo Sibília. A única forma de controlar o que se diz sobre si mesmo é se abstendo de fazer circular, mas também se abster de produzir qualquer documento digital a seu respeito. Para Paulo Sibílio, o que os tempos atuais de gregarismo interconectado nos mostram é que sozinhos não existimos. Os personagens somente são, ou estão, ou existem, ou supõe-se que valham quando alguém os observa, sobretudo se esse público é amplo e ativo. Então, o anonimato não é uma possibilidade viável. E, para encerrar, ela toca no Walter Benjamin, que, em 1930, já falava do triunfo sobre o anonimato. Em suas andanças por Paris, no Flaner, concluiu que um homem se torna mais suspeito quanto mais difícil seja de encontrá-lo. E hoje temos a exposição por livre vontade através de canais interativos que permitem manter o circuito de contatos permanentemente ativado e sempre alerta. Então, muitos investem muito tempo na tarefa de autoexibição, mas todos também costumam monitorar as informações relativas a quantidades crescentes de gente interconectada e localizável, o que faz o link com o texto da Zuboff. que a gente viu na aula passada. Então, é um pouco isso que eu queria salientar. Acho que eu consegui fazer em 15 minutos esse resumo do capítulo. E aí eu vou abrir a palavra primeiro para os estudantes, para saber se está tudo ok, e depois para a Camila. Se vocês quiserem falar, é uma primeira pausa para respirar, eu principalmente, e depois a Camila pode fazer a apresentação dela e interagir também com vocês. Alguém? Obrigado. Conseguem me ouvir? Sim. Ah, perfeito. O que eu achei interessante desse texto é que retrata muito a série Black Mirror, tem muitas nuances, Black Mirror que trata disso, de como a gente quer ser visto à nossa geração e como está amplamente sendo comentado por todas as áreas, seja empresarial, seja dentro da nossa casa, seja pela sociedade, e como eles usufruem disso também porque os dados que eles recebem eles acabam tornando como informações e dados sobre nós para que possam vender algo para a gente mesmo. Então, é tudo contra a gente mesmo e, ao mesmo tempo, a gente está nessa há 20 passos atrás, achando, tipo, se submetendo a isso. E aí eu vi muito quando ela estava lendo esse texto sobre Black Mirror, que diz exatamente que tem essa crítica social a respeito desse exibicionismo, de querer parecer ser, querer mostrar a sua essência por fotos e o que você diz e não, na verdade, muitas vezes, pelo que você realmente é. E eu não tinha visto nenhum texto parecido com a série. Eu achei bem interessante tocar nessa parte porque eu sou bem crítico ao Google também. eu vejo até uma forma de ele obter controle sobre a gente de tudo que a gente faz, de tudo que a gente faz na internet e faz dentro da nossa própria casa, porque até isso ele ouve a gente para depois nos dar anúncios do que a gente está falando. é interessante isso, eu vou só, mais alguém queria falar alguma coisa antes de passar? porque, assim, hoje, essa coisa que ela destaca no final, só para passar a bola para a Camila, é, tipo, muita gente fala assim, ah, mas você vai contratar determinado profissional, você não procurou por ele no Google para saber se tem algum tipo de reclamação, algum tipo, isso é uma forma de monitoramento que a gente faz quase que hoje naturalmente, mas que não tinha há 20 anos atrás, por exemplo, há 25 anos atrás, que é um período de tempo extremamente curto, se a gente for pensar historicamente, então são questões muito recentes, mas que já estavam dadas ali no campo da filosofia, por isso chamar a Camila para debater a questão do espetáculo, a questão do controle, muito antes do Google surgir em 1998, são questões que a filosofia já estava trabalhando há bastante tempo, não é à toa que a Sibília cita o Nietzsche, o Bergson, cita o Borges da literatura, mas no sentido de mostrar que há uma ruptura da questão da memória em relação a esses pensadores, mas resgata o Deleuze e o Debord para pensarem as questões mais atuais, que são pensadores da segunda metade do século XX. Então, vou passar a bola para a Camila para ela fazer esse diálogo conosco, então, fiquem ativos aí, perguntem, a Camila é super aberta a esses questionamentos, também. Então, Camila, é contigo. Boa noite, agradecer, então, o convite para estar aqui conversando com vocês. Aquela pergunta que a gente sempre faz, está bom o áudio, todo mundo está me escutando bem. Então, eu vou falar um pouco, como o Marcelo adiantou, da noção de sociedade de controle, também da noção de sociedade de espetáculo, mas eu quero comentar o texto da Sibília, também de uma maneira mais geral, ele é um texto que dialoga com a filosofia de forma muito direta, e talvez um dos aspectos mais interessantes que o texto nos traz é justamente compreender esses aspectos da sociedade de controle, da sociedade tecnológica que a gente vive hoje a partir de uma pergunta que é uma pergunta filosófica tradicional, uma pergunta filosófica moderna por excelência, mas que a gente pode remontar à tradição clássica, que consiste em saber quem somos nós. Essa é uma pergunta que está ali de fundo no texto dela, a pergunta pela identidade pessoal, o que faz da Camila, Camila, do Marcelo, Marcelo, de cada um de nós aqui sermos quem nós somos. Essa questão é bastante, como eu falei, recorrente ao longo da história do pensamento, e a modernidade, o pensamento moderno, e a Sibília fala isso no texto, ele se constitui num paradigma de essencialista, ou seja, quem eu sou, eu tenho uma essência que é uma essência minha, pessoal, e quem eu sou é uma verdade interior minha. A gente pode dizer que isso é algo que tem suas raízes ali no carterianismo, no pensamento de Descartes, mas é alguma coisa que perpassa os mais diversos autores. Talvez a grande exceção da modernidade seja a Hilme, que justamente vai pensar o eu como um feixe de percepções. Talvez vocês já tenham ouvido falar nessa ideia, mas a Hilme tem essa concepção que parece ser bastante oposta do que a gente poderia dizer que é o pensamento dominante da modernidade. Ele vai dizer que não tem alguma coisa que seja a minha alma, que seja a minha substância, que faz com que eu seja essencialmente diferente do Marcelo. Eu sou um feixe de percepções que se liga pela memória. Então, essa questão da memória que vai aparecer no texto é muito importante, porque talvez não exista desse ponto de vista que estou falando que não é o principal da modernidade. Talvez não exista alguma coisa que seja o meu critério de identidade pessoal que faz com que eu seja eu mesma como uma alma, uma essência, para além de um certo construto que eu vou fazendo ao longo do tempo, mas que ainda assim tem uma subjetividade. Quando ela entra com Nietzsche falando do direito ao esquecimento, isso é muito interessante também, porque Nietzsche é um grande crítico do pensamento moderno, apesar de que está lá no século XIX, ele é crítico desses cânones da modernidade. E aí, quando ela fala em direito ao esquecimento, quer dizer, o que significa isso? é engraçado porque na história da filosofia de forma mais geral, a gente tem um grande elogio da memória, com uma faculdade positiva, se não fosse a memória, não haveria conhecimento humano, se nós não tivéssemos a possibilidade de se lembrar como é que a gente ia aprender. então a faculdade que é elogiada ao longo da história do pensamento é a lembrança, é a memória, a nossa capacidade de guardar alguma coisa de um mesmo ao longo do tempo. E o Nietzsche é totalmente desviante nesse aspecto quando ele vai elogiar justamente a memória não como uma faculdade, o esquecimento, não como uma faculdade negativa, mas como uma faculdade ativa, ele vai dizer, olha, o esquecimento ele é mais importante ainda que a memória para nos fazer sobreviver, porque se sem a memória a gente não poderia ter conhecimento, se não fosse o esquecimento, o fardo de tudo aquilo que a gente lembra nos impossibilitaria de continuar vivendo. Então, nesse sentido, é um autor que foge muito da tradição, que vai justamente elogiar a memória, que vai elogiar como o que teria de positivo na lembrança, o Nietzsche vai justamente fazer um contraponto a isso e dizer, não, a grande estratégia que nos permite continuar vivendo é podermos esquecer alguma coisa. E aí, o que isso tem a dizer sobre o momento que a gente está, sobre essa sociedade tecnológica, onde, em certo sentido, não é possível eu esquecer certas coisas, porque se você vai lá e coloca no Google o nome de alguém, vai aparecer lá uma série de registros que vão, pelo menos, socialmente, estabelecer ali como a sua, a verdade sobre você. E aí, o contraponto que isso tem com a sociedade, com os paradigmas da modernidade, pode parecer, num primeiro momento, até interessante. Se você pensar que a gente tinha, a subjetividade moderna era constituída por essa noção de interioridade, de psiquismo, de alma, de só eu posso ter acesso à verdade sobre mim, porque ela está lá no meu interior. e agora isso parece ser jogado para alguma coisa pública. Então, realmente parece bem o oposto do cartesianismo, na medida em que a gente pensa lá o Descartes sozinho no quarto dele, se descobrindo como substância pensante, só ele com o mundo físico em suspenso, porque esse é o caminho que as meditações cartesianas fazem, suspende o outro, suspende o mundo físico e fica só ele. E essa é a subjetividade moderna, é a subjetividade do eu sozinho, isolamento. O outro pode até saber alguma coisa sobre mim, mas é porque eu conto para ele, quem sabe a verdade sobre mim sou eu mesmo. Então, isso é muito forte no pensamento da modernidade, enquanto que o que a gente vai ter hoje é um eu que só existe pelo que ele se mostra. Então, se eu não apareço e se eu não sou legitimado por essas redes sociais, por essa exibição sistemática nas redes sociais, eu mesmo não sei quem eu sou. e essa construção de subjetividade pública, e esse é um ponto também que ela ressalta, ela não é apenas muito lucrativa para alguns, como a gente sabe, mas ela também é algo que nos gera afetos. A gente quer se mostrar. A gente quase que com isso a gente pudesse construir quem nós somos, descobrir a verdade sobre nós mesmos. Então, essa ferramenta de construção de subjetividade gera um prazer também. E é por isso que muitas vezes as pessoas trocam a privacidade delas por esse prazer. Não só pela comodidade, mas também por essa sensação de satisfação que essa exibição nos fornece, por essa exibição constante que nos fornece. Então, o primeiro ponto, sei lá, que eu gostaria de ressaltar é justamente essa separação que vai aparecer no texto da Paula entre uma concepção que ela mesmo considera ali moderna por excelência, mas que a gente pode considerar que continua aí subjacente, que não deixou de existir. Então, é uma certa concepção de eu pensado pelo paradigma da interioridade, pelo paradigma da introspecção, que se contrapore, então, a uma outra noção de eu que seria esse eu constituído na autoexibição, naquilo que aparece, no se mostrar, e que estaria aí nessa rede mundial de computadores, seria construído nessa rede mundial de computadores. Essa separação que ela vai fazer vai se ligar com a questão da sociedade do espetáculo. O que é esse eu que se constitui por se mostrar? O que é esse eu que só existe na medida em que é exibido? E eu queria, antes mesmo de... Eu vou passar uns slides para vocês sobre a sociedade do espetáculo. É um arquivo que eu preparei para uma outra apresentação também no curso do Marcelo, que ele me convidou no ano passado, mas que dialoga bastante também com o texto da Paula. Eu acho que é até por isso que o Marcelo me convidou. São slides que apresentam um pouco o que é a sociedade do espetáculo, a sociedade de controle. Mas, antes de passar para compartilhar a tela com os slides, eu queria reforçar que não se trata, pelo menos do meu ponto de vista, de considerar, e como em alguns momentos o próprio texto da Paula parece dizer, como se essa noção de eu por interiorização, por uma essência interna, como se ela fosse melhor do que o que a gente tem hoje. Na verdade, esse paradigma do eu, da essência pessoal, é justamente o que o Nietzsche está criticando. A gente não deve perder isso de vista. Quando o Nietzsche fala o direito ao esquecimento, ele fala justamente no direito a abrir mão dessa identidade. e depois a gente pode discutir por quê. O que essa identidade tem de nociva também para nós? Então, não se trata de pensar que essa noção de identidade pessoal essencialista é maravilhosa. Não é isso. Na verdade, isso está no cerne do próprio pensamento liberal. O meu eu separado do resto da sociedade. Eu existindo no meu quarto fechado, independente do mundo. na verdade, tudo o que aqueles que defendem uma concepção de ser humano social, histórico, culturalmente situado, sempre criticaram foi justamente essa atualização do eu. Então, não se trata agora de, para criticar a sociedade do espetáculo, ovacionar o eu em isolamento. Ah, não, aquele sim é que era bom. A gente sempre tem essa ideia, que saudade do meu ex. A gente olha para a sociedade do espetáculo e fala o cartesianismo é que era bom. Não, gente, não era bom. Era outra estratégia, outra tecnologia, como o Foucault diz, outra tecnologia de poder, que vai se estender também ao longo da sociedade disciplinar. Então, esse eu em isolamento, ele também é uma construção. é isso que a gente tem que lembrar e é uma coisa que, dialogando com o texto dela, eu fiquei ansiosa para falar. Mas aparece um pouco nos slides também. Eu vou... Ah, e uma outra coisa também antes de passar para os slides que eu queria reforçar é que, em certo momento do texto dela, ela coloca a sociedade de controle e a sociedade do espetáculo como se elas fossem incompatíveis. O que eu tenho tentado ler, eu tenho trabalhado com esses temas também, não é que elas são incompatíveis, pelo contrário, é que elas são complementares. E, na verdade, isso se segue das próprias análises que ela faz no artigo. Quando ela diz que elas são incompatíveis, me parece que ela está pensando no controle do indivíduo. Ah, o indivíduo não consegue ter controle mais sobre seus dados porque ele quer se mostrar enquanto espetacularização. Mas a sociedade de controle não é o controle do indivíduo. ela é um controle disseminado pelo todo da sociedade. E é justamente por isso que o controle, que o espetáculo é uma forma de controle. Você está o tempo todo visível é uma forma de se tornar controlável. Quer dizer, nós estamos agora aqui, a gente podia estar fazendo essa aula dentro de uma sala fechada, deixando todos muito preocupados com a balbúrdia que se faz dentro das universidades públicas. Mas agora a balbúrdia está online, o que significa que a balbúrdia é controlável. A gente não vai deixar de falar as coisas que a gente tem que falar por causa disso. A gente continua falando, mas isso significa que quando precisarem, eles sabem exatamente quem está falando o quê. Esse eles também é uma construção, porque não tem um eles exatamente. A gente usa assim, mas não tem exatamente um eles, o big brother, a visão de Deus. Isso é uma outra coisa que o controle insere, do ponto de vista da sociedade disciplinária. A gente tinha essas dicotomias muito comportadinhas, como ela fala no texto também. Você tinha lá o pai, o patrão, o marido, as figuras de poder próprias da disciplina. Agora não tem mais, então é maravilhoso? Não exatamente. Significa que era melhor antes? Também não. Isso é que é ser pessimista mesmo, que é você dizer assim, olha, está horrível agora e antes também estava. Então a gente precisa pensar uma outra coisa que não é tão ruim, que não é nenhuma dessas duas, que a gente ainda vai fazer. Mas é óbvio que quando a gente elogia, quando a gente critica os mecanismos de controle disseminados pelo corpo social, a gente não está dizendo que é bom mesmo é quando tinha lá a autoridade bem colocada, centralizada. E da mesma maneira que não era isso que era bom, que não era bom o patrão, o pai, o Estado, tudo isso centralizadinho, bem comportado, da mesma maneira que não era isso que era bom, também não era bom o eu centralizado na sua essência, bem comportado. Quer dizer, não se trata de voltar às antigas tecnologias de poder. Até porque elas ainda estão aí, isso também é uma coisa importante. Elas não deixaram de existir, elas agora simplesmente funcionam paralelamente com uma outra tecnologia que é ainda mais perigosa justamente naquilo que ela tem de não centralizado. É justamente porque ela não é centralizada que ela consegue ser tão potente e porque ela mexe com o nosso desejo, com o nosso afeto. Imagina, se o poder estava na figura de autoridade, eu podia simplesmente tentar destruir a figura de autoridade. Mas se eu e a figura de autoridade nos misturamos, ou melhor, se as estratégias de controle agora partem de mim mesmo, porque eu não consigo resistir ao prazer que dá, me olhar como narciso no espelho, quer dizer, quem que eu vou destruir exatamente? Não sobrou um objeto para a resistência. E aí também, por isso que alguns autores vão dizer que as resistências às estratégias de controle têm que ser tão fluídas quanto o próprio controle. Quer dizer, não adianta você querer usar as estratégias de resistência contra um poder disciplinar, contra um poder nesse paradigma onde a gente tinha as dicotomias bem comportadinhas, nesse modo que a gente está agora. porque ela não vai responder a eles. Então, a gente precisa também pensar novas estratégias e isso não é nada fácil. Não é nada fácil. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Se a gente conseguir ter um bom diagnóstico do problema, já é um grande passo. Pensar soluções aí já é... Já fica para uma outra ala que o Marcelo pode me convidar também. não é nada fácil. Não é nada fácil. eu vou tentar compartilhar um pouquinho aqui os slides, falando um pouquinho das sociedades disciplinares e em contraposição à sociedade de controle e também sobre a sociedade do espetáculo, que são esses dois conceitos, um do Deleuze, lá em 1990, o outro do Guy Debord, em 1967, e que são muito potentes para pensar o que a gente vive hoje, apesar de estarem fora desse advento da tecnologia disseminada pela nossa vida cotidiana. Porque é isso. Um está lá em 1967, o outro está em 1990 e eles estão, de alguma maneira, identificando elementos que já haviam naquele momento e que apontavam para o que a gente vive agora. Está bom, gente? Então, eu vou lá nos slides. Vocês estão conseguindo ver os slides? Está tudo bem aí? Legal. Tá, então. Eu costumo chamar esse paradigma da modernidade que ela trata no texto de paradigma da representação, e que tem essa raiz lá no cartesianismo, num dualismo mente-corpo. Então, a gente vai ter uma série de dualidades, algumas não são tão importantes para o que a gente está tratando nesse momento, mas ficam aí de qualquer maneira. Mas o que importa porque a gente está vendo no texto da Sibilha é que a gente tem muito claramente alguma coisa que seria a nossa alma, a nossa interioridade, a outra coisa que é o nosso externo que está ligado com o corpo. E também a gente vai ter aí outras dicotomias que se seguem dessas, que ela fala de algumas no texto, ela fala do público privado, que até não está aqui no slide, mas que se relaciona com isso também, porque o nosso âmbito privado está ligado com a nossa subjetividade, enquanto que o nosso âmbito público estaria ligado com alguma coisa que seria secundária a esse âmbito privado. Isso é uma coisa muito interessante para pensar também no contexto que a gente está inserido, a própria dicotomia trabalho-vida, que aparece aí de uma forma tão cotidiana nas nossas vidas. A gente está trabalhando em casa, pelo menos uma boa parte das pessoas, e nesse sentido a nossa vida privada e a nossa vida pública estão misturadas. Antes, eu ia trabalhar numa universidade, dentro da minha casa eu era mãe, agora eu sou mãe e professora ao mesmo tempo sob as mesmas condições. Eu costumo brincar que é a dupla jornada síncrona, já que o pessoal gosta dessa palavra, então agora a dupla jornada é síncrona. Então, isso é uma mistura da vida com o trabalho que justamente a modernidade surge separando essas duas coisas. Tem autores que vão justamente dizer, antes da modernidade a vida e o trabalho não eram tão rigidamente separados. O pensamento moderno vai justamente colocar a vida de um lado e o trabalho de outro. Então, é uma série de dicotomias que a modernidade instaura e que o que a gente chama de contemporaneidade, não sei, a gente pode falar também de crise da representação. O momento que a gente está inserido, a atualidade parece borrar essas fronteiras, mas, diferentemente do que pode parecer, não é porque borra essas fronteiras que é alguma coisa que a gente deve achar maravilhoso, porque borra essas fronteiras justamente por privilegiar um dos lados dessa dicotomia que talvez fosse o lado que a gente deveria colocar em questão. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a modernidade surge separando rigidamente vida e trabalho, ela também surge dando muito peso ao trabalho, por exemplo. E aí, agora, o que a gente tem? a gente tem quase que só trabalho. Então, a gente não acabou com a dicotomia para voltar à nossa vida. A gente não acabou com a dicotomia porque a vida se tornou de novo. Ah, o trabalho virou de novo uma parte da minha vida. Que maravilha! Não é isso. Talvez você não esteja vivendo. É um pouco pior. Então, é por isso que há modos e modos de se romper com a dicotomia. e é isso que faz as pessoas terem saudade do ex. Era melhor pelo menos quando eu tinha aquilo bem separado porque tinha uma hora que eu parava de trabalhar. Tinha uma hora que eu voltava para casa e ficava com a minha família descansada e eu sabia qual era essa hora. Eu podia contar com isso. E agora, o que eu faço? Agora, o WhatsApp vai apitar a noite inteira. Então, assim, são essas dualidades que vão ser colocadas em questão Eu estou tendo um problema para passar os slides com a tela inteira? Acho que vai ter que sair. Você tem que sair e passar ele um por um. Então, eu vou parar de compartilhar. Aí, eu volto lá e tiro a tela inteira. Não é isso? Ou não precisa? Não, você pode passar a tela inteira e tentar compartilhar ela. Depois de chegar no slide... Não, tranquilo. Pronto. Tudo certo. Mas vocês estão conseguindo enxergar bem assim. Não está muito pequeno, não, não é? Está ótimo. E aí, esses são elementos também que aparecem lá no texto da Sibilha, essa ideia da modulação universal, onde a gente passa a ter, mas não era esse slide que eu queria mostrar para vocês agora, não. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Aqui, a gente tem bastante informação no slide só, mas ela é praticamente que um resumão do que é a sociedade de controle. Quer dizer, o Deleuze vai explicar a sociedade de controle por separá-la, por diferenciá-la do que era a sociedade disciplinar. Então, ele vai... Do Deleuze, então, ele está dialogando ali com o do Foucault. Então, o Deleuze está dialogando com o Foucault. Então, o Foucault tinha esse conceito de sociedade disciplinar, que era uma tecnologia de poder que se instaurava sobretudo no corpo, na prisão, na fábrica, no hospital, na escola, em espaços fechados, portanto, e que operavam sempre dentro dessa dicotomia, onde a gente vai ter alguém ali que é a figura de autoridade, como a Sibília fala no texto, e alguém que é objeto dessa autoridade. e essas são outras dicotomias também que existiam no âmbito da disciplina, a diferença entre indivíduo e massa, uma separação rígida entre a vida e o trabalho, como eu já tinha falado para vocês, a figura das máquinas nas fábricas, a figura do homem confinado, todos esses elementos são elementos importantes para a gente compreender o que é a sociedade disciplinar. Então, o indivíduo era jogado de um espaço desse a outro desde que ele nascia. Ele ia do espaço da escola, do espaço para o hospital, para a fábrica, podia ser preso. Todos esses ambientes reproduziam uma certa estrutura espacial que servia como um modo de disciplinar os corpos. A gente pode imaginar, pensar um pouco, agora a gente não está num espaço como esse, a gente não está dentro de uma sala de aula, onde a gente teria ali, de acordo com as análises do Foucault, o espaço da sala de aula é um espaço disciplinar. As cadeiras serviriam para manter as pessoas separadas, o professor à frente como figura de autoridade. Então, agora a gente não está num lugar como esse. Então, a gente deve estar mais livre. Então, o Deleuze vai dizer não. Então, aí a gente vai ter, do ponto de vista do Deleuze, uma outra tecnologia de poder que opera ao ar livre e que, de certa forma, estão ligadas às condições históricas pós-segunda guerra mundial, onde a gente meio que chega à conclusão que não tem como confinar todo mundo. Então, não é que esses espaços deixem de existir, seria até ótimo que tivessem deixados, mas a prisão continua existindo, quer dizer, todos esses espaços da tecnologia do confinamento continuam existindo, mas, paralelamente a isso, você começa a ter um outro sistema que agora não opera mais pela manipulação, mas opera pela modulação. E é essa noção de modulação que vai colocar o próprio indivíduo como, ao mesmo tempo, ativo e passivo. Ele é sujeito e objeto da relação. A modulação está diretamente relacionada também com o modo como os algoritmos funcionam. Então, isso é bastante interessante, quer dizer, a gente poderia imaginar que essa subjetividade composta no fluxo da rede seria mais livre, mas ela é justamente o âmbito do programável. como é que a gente consegue ver isso no nosso dia a dia? O algoritmo empurra você para a auto-identificação, ele vai te dar mais do mesmo, ele funciona pela lógica da identidade nesse sentido. Se você clica sempre no mesmo tipo de coisa, você vai receber mais do mesmo. Então, é um mecanismo de auto-reforço, e é esse auto-reforço que dá prazer. Quer dizer, ao invés de você ser confrontado com a diferença, ao invés de você ser confrontado com alguma coisa que poderia te colocar em contradição, o encontro com o outro é um encontro com o outro mesmo, porque ele é um encontro com o outro modulado. E é isso que faz que a internet funcione por várias bolhas. Tem até uma imagem que eu faço aqui da modulação. A manipulação tem essa imagem aqui, que é como se você tivesse um centro fixo de poder. A informação é pouca, porque a informação é poder. Então, quem tem a informação detém a informação e aí ela vai sair do centro para as periferias. A modulação não é livre. Você poderia pensar assim, saímos da disciplina. Não, são várias bolhas onde você tem muita informação que é organizada nas plataformas de forma a manter o controle. Então, é importante que essa informação seja filtrada. O algoritmo cumpra essa função. E é óbvio que isso está ligado com o capital. Então, isso é uma coisa que a Sibilha vai falar também, que é a relação dessa maneira de se relacionar com o outro e a mediação pelo capital. Isso que é o programável, isso que é o que se mostra publicamente pela exposição é também o vendível, é também o que está na lógica do valor de troca. Então, é por isso que capitalismo e controle eles casam muito bem. E o que eles visariam impedir? Visariam impedir justamente o acontecimento. Isso é uma coisa que ela fala muito rápido no texto, mas que ela chega a falar que justamente o que estaria oposto a isso seria o acaso. Não sei se vocês se recordam dessa parte no texto. Não é? ela fala que esse poder distribuído no tecido social e que visa em máximo grau gerar um controle se contrapõe ao quê? À insegurança da vida, ao acaso. Mas é justamente isso que poderia trazer o totalmente novo, o totalmente inesperado. É a diferença de um encontro concreto e um encontro espetacular, digamos assim, onde tudo é muito controlado, onde tudo é muito uma imagem e aí a gente já começa a chegar um pouco na questão do espetáculo também, que na verdade eu tenho que falar com vocês sobre o espetáculo, porque é o outro lado disso. Até para defender essa ideia de que o espetáculo e o controle na verdade não se contrapõem, mas eles se complementam, porque o controle e o espetáculo são dois lados de uma mesma moeda. Deixa eu ver onde começa. Aqui, gente, desculpa. É porque tem muitos slides nessa apresentação, então a gente tem que escolher os que são sobre o tema do artigo da Sibilha. Então, na sociedade do espetáculo, o Gui Debora vai partir justamente dessa ideia de fetiche da mercadoria que está lá no capital. Então, o que é o fetiche da mercadoria? Aqui a gente vê a questão do capital, do capitalismo muito claro. As relações sociais de troca vão aparecer como relações entre as pessoas. Então, a gente tem a forma mercadológica mediando as relações. Então, a sociedade do espetáculo está diretamente relacionada com esse fetiche do que é uma mercadoria e do tomar a mercadoria como tendo uma vida própria. Então, aqui tem, eu coloquei uma citação do Marx, lá no capítulo Fetiche da Mercadoria do Capital, onde ele fala uma relação social definida, estabelecida entre seres humanos assume a forma fantasmagórica de uma relação entre as coisas. Para encontrar sim, temos que recorrer à região nebulosa da crença. Aí, os produtos do cérebro humano aparecem como dotados de vida própria, figuras autônomas que mantêm relações entre si e com os seres humanos. É o que ocorre com os produtos das mãos humanas no mundo das mercadorias. Chamo isso fetichismo. Então, o espetáculo se funda em alguma coisa que também seria a própria religiões, na medida em que as religiões são produtos do intelecto humano e os indivíduos tomam elas como tendo vida própria, como correspondendo a uma realidade metafísica. Também, no capitalismo, as mercadorias são vistas como representações sem representados, ou seja, como imagens que não têm uma contraparte no mundo material. Então, essa parte do Gui Debora é importante porque mostra a relação do espetáculo com a representação. Ele vai dizer que o espetáculo é a representação que se torna a critério de si mesma. Então, ela é uma representação sem representado. Então, essas imagens que valem mais do que as coisas são representações que são tomadas como mais importantes do que aquilo que elas deveriam representar. eu acho que é isso, gente, dos slides, eu vou interromper aqui, que são esses esquemas que ajudam a gente a ter acesso a uma série de informações muito rápidas, mas que eu quis trazer para vocês aqui para a gente poder entender como é que, de fato, tanto o controle quanto a representação estão internamente relacionados. isso de tomar a imagem como mais importante do que a coisa da qual ela é a imagem é, ao máximo grau, uma forma de controle. Embora seja uma ruptura nas dicotomias bem comportadas da modernidade, nem por isso deixa de ter essas dicotomias presentes ali, mas de uma maneira que a gente poderia chamar totalitária, porque um dos lados da dicotomia é tomando como tendo vida própria. e o que é deixado de lado? O que é deixado de lado é justamente a vida concreta, o acontecimento, justamente aquilo que poderia ser o totalmente outro dessas tecnologias de poder, tanto disciplinar quanto de controle. Acho que era basicamente isso que eu tinha preparado para falar com vocês. Deixa eu só ver aqui nas minhas notas se tem alguma coisa que eu estou esquecendo. Acho que não, acho que a gente pode ir para a discussão e aí no diálogo a gente pode tentar falar um pouco mais sobre isso, sobre esses pontos que o texto que o texto nos trouxe. É isso. Agora você desmuta o seu microfone, Marcelo. Ah, essa é a frase mais utilizada hoje em dia. Eu estava falando que achei maravilhosa a apresentação, mas eu quero que os alunos tenham oportunidade de dialogar contigo, porque comigo eles já se encontram toda semana. Acho que é importante tentar articular o que a gente vem debatendo aqui, que passa por aí, mas eu queria que eles se aventurassem agora nesse espaço de forma mais livre, modulada, sem o caráter disciplinar, mas enfim. Isso aí, gente, está com vocês a palavra. Alguém? Boa noite, Camila. Acho que a Letícia desmutou eu falar ou não? Ai, desculpa, fiz sem querer. Ah, não. Primeiro eu queria agradecer, Camila, sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Queria saber também se a gente pode ter o slide depois que eu adorei, assim, fiquei curioso para saber com mais detalhe e fiquei pensando conforme eu li o texto e também com a sua explanação e eu queria saber um pouco da sua visão disso, porque é um texto bastante filosófico, acho que em administração a gente nem sempre tem a oportunidade de pensar em questões de uma forma tão filosófica, eu acho que é bastante importante para a gente até repensar conceitos e tudo. E uma coisa que me veio enquanto eu lia era se faz sentido a gente pensar hoje em dia numa falência de um projeto moderno, assim, de dominação da natureza, com Descartes, do Penso, logo existe, ou o Bacon do conhecimento como poder, em domínio da natureza, ou se essa lógica ainda é imperante hoje em dia, e se tem como a gente pensar alternativas a partir disso. E aí com Nietzsche eu fiquei pensando em relação ao além do homem, assim, se hoje com essa questão do super-homem, né, também, como que, se esse conceito ele faz sentido hoje em dia para a gente pensar em possibilidades de alternativa, de uma superação de si, cada vez mais esse si está em outro lugar que não em mim mesmo, e se faz sentido até talvez esse pensamento, mas que é sempre agora a alteridade que diz muito mais de mim do que eu próprio, eu queria saber se isso tem, se é só uma, continua numa negação da vida, da história da civilização, não sei se, eu queria saber um pouco da sua visão sobre essas coisas, não sei, estava pensando, acabei divagando um pouco. Não, é uma ótima pergunta, eu acho que é exatamente disso que se trata, de fato, o projeto de dominação da natureza, ele permanece em curso, e mesmo que a gente pense essas falências das dualidades modernas, como eu trouxe aqui para vocês, essa falência das dualidades modernas não foi em favor do polo, digamos, do polo dá para chamá-lo de vários nomes agora, a gente pode chamá-lo de polo da diferença, de polo da multiplicidade, de polo da própria natureza, num certo sentido de natureza, então, o que a gente vê, na verdade, é cada vez mais um totalitarismo dessa forma que é também a forma homem, que é também, e aí a questão do além do homem faz todo sentido, quer dizer, quais seriam as possibilidades que se abrem que não são nem, porque aqui se contrapõe a forma homem, a forma humanista, ela vai se contrapor ao que era a forma Deus, que seria uma visão absoluta, mas nem por isso ela é menos opressora, esse humano que domina a natureza é também uma forma de opressão, então, o que tem de alternativo a isso, talvez seja uma das maneiras da gente ler essa ideia de além do homem que você traz através da sua pergunta, que envolve também pensar do ponto de vista da militância, o que seria um pensamento de esquerda, um pensamento da resistência, mas que não necessariamente é humanista no sentido moderno, com tudo que isso carrega, então, acho que são questões em aberto, e não são questões fáceis, não tem o que fazer, o que fazer não tem mais, o que fazer busca mais uma vez por uma essência, o que, tem alguns autores da tradição agambeniana que falam, não, a pergunta correta não é o que fazer, o como fazer, porque não é o que você faz que importa, mas como você faz que, de fato, pode apontar para uma alteridade, mas, enfim, o planeta está sendo destruído, então, tudo isso que a gente está vivendo, o outro lado é a falência climática, não é? Eu estava... Ah, é o Adriano, que ele caiu, eu estava anotando aqui, eu queria insistir, se tem mais gente querendo se arriscar em alguma proposição. Eu? Quem é eu? Victor? Não, é o Rory. Ah, Rory! É o que fala comigo também toda semana, se quer falar agora. Pode falar, estou brincando. Não, dá para ouvir, porque, às vezes, a conexão aqui está caindo, pela distância. dá sim. Mas, primeiramente, parabéns à professora pela aula, que eu já conheço, já tive a experiência de estar com ela, ela me ajudou muito a entender essas passagens da sociedade disciplinar para a sociedade de controle, e aí a gente faz esse estudo aprofundado, mas eu queria fazer uma pergunta para a professora, que é uma pergunta que até eu tenho como angústia no meu trabalho, já relatei isso algumas vezes para o ano passado, porque, ao ler esse texto da Cibila, voltou a reviver essa angústia, porque nós estamos vivendo transformações constantes, e hoje, nesse momento, a sociedade do controle, esses mecanismos que extraem nossas exposições, nossas exposições, em forma de dados, produtos comercializados, a gente vive esse momento hoje, e ele age basicamente pela suposta, pelas sensações de liberdade, a gente já comentei isso com a professora, que ele, ele, essa extração de dados, ela tenta operar dentro dessa questão de uma suposta liberdade onde a pessoa acaba se vivindo, acaba se expondo, para isso, fazer que esses mecanismos da sociedade do controle possam refeitar, e assim trabalhar, fazer um tratamento para efetivar, o que ele vai chamar de modulação algorítica. só que essas transformações entre os mecanismos hoje estão tão aceleradas, que aí eu ia entrar numa questão assim, como é que a professora enxerga hoje, por exemplo, algumas dessas plataformas existem mecanismos que agora estão sendo inseridos, são esses mecanismos que disciplinam até a forma de divisão que você coloca, disciplino passam a censurar palavras, algumas palavras, eu acho que você deve ter acompanhado nesse momento, que hoje a gente está vendo esse processo de uma disciplinalização das falas nas plataformas sociais hoje. Aquilo que era considerado liberdade ou suposta liberdade, os mecanismos trabalhavam em cima da resposta nós estamos vendo hoje mecanismos disciplinários que começaram a censurar falas, agora estão censurando discursos inteiros, discursos de autoridades de poder, vídeos, e acabam praticamente demonstrando o que era imperceptível essa ambragência do poder passa a ser perceptível. Isso eu estou observando bastante, que alguns termos passaram a ser, alguns termos, frases de pessoas passaram a ser cortadas das plataformas, o que era antes que o posto da liberdade passou a ser censurado. a pergunta é assim, como é que a senhora vê esse novo movimento, não seria um novo movimento ou uma transformação dessa suposta liberdade dentro desse mundo hoje de extração de dados? O que está acontecendo nessa realidade? Isso deixa a gente meio angustiado, está tendo uma certa mudança, isso faz parte desse modelo, nós estamos vindo para um novo paradigma de controle. Olha, Rúlio, o que eu acho é que existe muita disputa em curso, isso não contradiz o resto todo. Se você for pegar, por exemplo, o discurso que vai aparecer, hoje já aparece com muita frequência, sobre regulamentação das redes. As redes têm que ser de algum modo regulamentadas, mas aí como vai ser regulamentado? De que forma? Por quem? Então, são disputas internas ao próprio Vale do Silício. Tanto é assim que a gente tem aí esse documentário, que aí também seria outra aula para debater o documentário, que está na Netflix, com as pessoas que criaram o Facebook. Então, quer dizer, quem é que está falando isso? Você vê claramente que há ali uma disputa. Há uma disputa em curso dentro do próprio Vale do Silício. Então, quando você fala dessas censuras, eu acho que isso espelha essas disputas. Mas a existência dessas disputas, não de maneira nenhuma, contraria o resto todo, que é esse pano de fundo que está aí colocado. Ele é mais um elemento que deve ser levado em consideração. E aí deve ser levado em consideração também para a gente que pesquisa sobre isso, eu, você, o Marcelo, levar em consideração que não é toda crítica que é feita à rede que deve ser aceita sem maiores considerações. Porque a gente tem que, foi isso que eu falei, o primeiro passo é entender o que está posto. Porque se a gente não entende o que está posto, a gente nem começa. Mas, entendendo o que está posto, a gente tem que também dar outros passos nesse caminhar da reflexão para a compreensão do momento presente. Então, entender o que está posto e entender as disputas em curso no que está posto. E aí sempre com vários pés atrás, com muita desconfiança. Enfim, eu acho que o Marcelo podia comentar um pouco sobre isso também, Marcelo, que é alguma coisa sobre a qual você tem produzido aí. Não sei se você gostaria de falar. Não, posso. Posso falar. No fundo, a gente, no curso, aqui nesse curso de organizações em rede, a gente falou um pouco do papel da crítica. Usando o Boltanski e a Chiapelo e de como o capital, o capitalismo, se alimenta constantemente da crítica. e quanto essa crítica foi desarmada depois de maio de 68. Tudo aquilo que maio de 68 reivindicava, o capitalismo ofereceu. Empresas horizontais, células de trabalho, vamos trabalhar em equipe, quebra das hierarquias. reengenharias. Daí todo o movimento de reengenharia. Mas posso só fazer um adendo? O capitalismo ofereceu, mas como espetáculo. Sim! Isso não é um detalhe. E acho que ajuda a entender o que é o espetáculo. Porque tem um elemento ali desses movimentos de contracultura que ele não consegue absorver. Entendeu? Então, assim, ele absorve, mas ele absorve como mercadoria, como fetiche mercadológico. E fala assim, é isso que você quer? Espera aí que eu vendo para você. É o que a gente tem que pensar é o que não consegue estar nessa forma mercadoria. O que não consegue se enquadrar nessa forma mercadoria. E acho que isso é uma chave para compreender também o espetáculo. O espetáculo é precisamente isso. É essa imagem daquilo que poderia ser... Porque... Desculpe, Marcelo, mas é que você... Não, pode falar. Primeiro, qual é o movimento diante de qualquer... De qualquer... Movimento de insurgência, de resistência que aponte para alguma coisa que realmente está incomodando naquele momento. O primeiro movimento é de desarticular isso. É depois que você desarticula que você cria uma imagem vendida. A gente pode ver isso em vários momentos históricos. Então, assim, primeiro você vai perseguir e criminalizar. Depois você vai vender o que sobrou. Quer dizer, primeiro, de alguma maneira, você tem que matar o que é matável para depois vender o que é vendível. E o espetáculo funciona muito nessa lógica. Com a internet, foi assim também. Isso seria um outro histórico interessante de se fazer aqui de movimentos de contracultura que utilizavam a internet para a pirataria, movimentos de contracultura, que entendiam a internet realmente como um espaço possível de resistência e que estavam lá no início disso e que foram totalmente desvirtuados com a chamada ideologia californiana, que vai justamente colocar um fake no lugar desses movimentos de contracultura. tem um documentário também muito legal, mas que eu não vou lembrar o nome agora, mas é de um rapaz que chegou a ser preso porque ele disponibilizava arquivos na internet e estava lá nos primórdios da internet. Esse rapaz, se eu não me engano, ele acabou se suicidando por causa das perseguições que ele sofria. quer dizer, não é ele que vai aparecer num documentário desse que está na Netflix, esse que eu estou falando está num documentário que ninguém assiste. Enfim. Não, eu entendo, mas o que eu quero chamar a atenção é que essas incorporações acabam desarmando boa parte das críticas que eram feitas ao longo até o final da década de 90, quando você teve ali o ciclo alter-globalista, as próprias revoltas do início da década, dessa década. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção, voltando para o ponto do Roury, é que essa questão da regulamentação, por exemplo, é uma questão que interessa talvez mais às plataformas grandes, às big techs, do que propriamente aos cidadãos e governos. Porque é a chance que elas têm de regulamentar também o negócio em bases favoráveis a elas. Porque o que elas tinham para lucrar no que era desregulado, no que era privado, elas já fizeram. tanto que na próxima aula, eu vou dar um spoiler, quando a gente for pegar o Morozov, a gente vai ver que, na verdade, o negócio do Google não é mais busca, não é mais publicidade, é predizer a informação. inteligência artificial na veia, não é mais. É querer articular, por exemplo, com fazer serviço de saúde, administrar a gestão pública. é isso o interesse hoje. Então, essas plataformas têm um poder hoje tamanho que a gente nem imagina por onde elas estão caminhando em termos de modelos de negócio. Então, não importa para elas, depois de 20 anos, regular esse pedaço. Elas já estão em outro. Elas já avançaram em outro universo, universo esse que nunca ninguém explorou. Então, como ninguém explorou, não tem regulação, porque como a gente viu com base no texto da Zuboff, o que a Google faz é exatamente isso, avançar sobre terrenos que nunca foram explorados, de preferência terrenos privados. O que é o Google Street View? É isso. Até ter o conflito, até ter a resistência. Então, quem está reivindicando a regulamentação? a União Europeia. Não é um movimento social, não é uma articulação de organizações da sociedade civil, até existe, mas quem está capitaneando? A União Europeia. E entre a União Europeia e o Marx Zuckerberg, o que vai sair de bom para o cidadão? Pouquíssima coisa. Vai ser um jogo entre grandes players. O que eu estou chamando a atenção do desarmamento da crítica é que eu acho cada vez mais que nessa conjunção que a Camila descreveu muito bem do cartesiano que transita para esse controle, da disciplina para o controle, quando esse controle é fluido, atinge todas as esferas da vida, onde está a nossa capacidade? e aí, a meu ver, isso é uma provocação de sair disso. Não sei se existe saída, mas existe a possibilidade de você criar resistência, criar formas de conflito a partir daquilo que exatamente não é representado, a partir daquilo que você não coloca como representação sua exibida na rede. na rede entendido de um modo mais geral, pode ser a Google, pode ser o Facebook, pode ser diversas outras possibilidades. E aí, é claro que falando isso em termos de pandemia é uma questão polêmica, mas eu defendi isso num debate há pouco tempo atrás que a categoria presença é cada vez mais fundamental, quer dizer, em algum momento que a gente vai ter que retomar contatos presenciais para estabelecer movimentos que se contraponham a essa forma de controle fluida e cada vez mais sutil, onde a gente se exibe e ao mesmo tempo é controlado e ao mesmo tempo é tolido nas potencialidades. E, por fim, nessa discussão que o Victor trouxe do além do homem ou do super-homem, eu acho, eu não sei se a Camila já teve contato com esse filósofo, o Gilberto Simondon, que está bem na moda atualmente, mas o Simondon ele escreveu lá no final da década de 50, na verdade, Simondon ficou no ostracismo porque ele desafiou o Heidegger e aí o Heidegger deu umas esplanadas nele na época e ele ficou no ostracismo até a morte e agora, quando morreu, ele vai ser recuperado. E ele falava muito da questão da individuação e do transe individual. Tanto que o Bruno Latour, que é muito famoso hoje em dia, puxou muitas ideias do Simondon, muitas vezes sem citar, passou a citar depois de um tempo, mas para falar dessa articulação que vai além do homem, que considera os objetos, que considera a natureza ou não humano. O Simondon não fala da natureza, o Latour já inclui a natureza nesse rol, para pensar formas de você agir para além desse autocentramento no humano, nessa capacidade que a gente tem de evidenciar o humano como centro de tudo, que é o que também provoca boa parte desse planeta destruído que a gente vive. Então, é como se a gente tivesse... Um dia desse eu estava pensando nisso, é como se a cada ano tudo fosse piorar, entendeu? É como se a gente olhasse para 2010 e falasse assim, pô, aquele tempo saudades do meu ex, não? E essa sensação de saudades do meu ex vai vir com uma recorrência cada vez maior. Agora, o que a gente pode fazer como potência em relação a isso? É ficar na saudade do ex ou começar a pensar em criar condições de a gente romper com esse controle, assim, fluido, sutil, que está em todas as partes? É começar a pensar em criar resistência e formas de conflito. Então, acho que ficou um pouco isso aí dessa discussão para mim. quero agradecer a Camila por essa exposição maravilhosa. Eu que agradeço essa sua fala final aí, acho que foi muito inspiradora, muito importante os pontos que você traz. Só queria dizer que eu não estava discordando de você aquela hora que eu interrompi, não, só quis fazer uma nota de rodapé sobre a espetacularização em relação ao que você estava falando da crítica, foi só a introdução de uma nota, mas aproveitando a deixa. Mas eu concordo bastante com o que você trouxe aí, sobretudo com a importância da presença, que tem uma dimensão existencial que não pode ser deixada de lado. Quando a gente pensa, tudo isso que a gente está falando aqui, eu acho que tem uma dimensão existencial que é muito importante e que tem a ver com esse como fazer que não é exatamente o que fazer. Quer dizer, a gente precisa de fato pensar uma outra compreensão de nós mesmos que não é nem aquela essencialista da modernidade, dualista, do paradigma da representação, nem o do algoritmo que toma a vida própria no fetiche da mercadoria e do controle. Quer dizer, é uma outra compreensão de nós mesmos e isso passa pelo nosso cotidiano, passa pela maneira como nós nos relacionamos e também aquilo que a gente vai dar peso ético na nossa vida. Então, parece que é um discurso pessimista, mas é um discurso na verdade que vai dizer para você... O crime tem uma frase famosa que eu gosto muito, que é, para acabar com o capitalismo, comece onde você está. Então, é mais ou menos isso. Onde você está tem coisa para fazer, tem coisa para fazer. Às vezes, a gente pensa muito no começar por lá fora, quer dizer, não estou dizendo que não seja importante, mas, com certeza, no teu âmbito de convivência mais geral, não é no seu eu sozinho isolamento, porque isso não existe. é no seu âmbito de convivência mais direto, tem coisas por fazer, com certeza. Então, acho que essa dimensão é muito importante também para a gente lembrar. E só um detalhe, você pode discordar à vontade, não tem... Não tem... Eu não sei, a questão aqui é que, se alguém tivesse compreendido que era uma discordância, não teria compreendido o todo da explanação. Por isso que é importante pontuar que não foi uma discordância. Legal, legal. Bom, mais alguma pergunta para a Camila, nossa convidada de hoje? Eu acho que está bom, não é, Marcelo? São 8h10 já, a gente vai terminar bem, essa sua fala inspirada, a gente vai terminar, acho... Tem que terminar assim, né? Bom, vou agradecer a presença da Camila, essa inspiração toda que aconteceu hoje. Não, eu que agradeço, francamente, é muito difícil fazer isso que a gente fez aqui hoje, que é realmente conseguir fazer um diálogo por essas plataformas, né? Às vezes a gente tenta, tenta e não consegue, então, quando funciona, quando é bom, também é uma subversão disso que está sendo posto aí como novo normal. Legal. Legal. Amém.